Olá, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo! A gente está passando agora pelo centro de Goiânia. Lembrando que aqui é uma série de vídeos que a gente está gravando da minha viagem a Brasília e a primeira vez aqui em Goiânia também. Qual o nome dessa avenida mesmo, tia? Aqui é a Niguera. Aqui é o outro... Lago das Rosas. Lago das Rosas. Olha só. Baseada, lembrando no Instagram, sambuca.jw. Segue lá no Instagram. Eita, meu irmão! Olha só! Top demais! Eu acho que eu já vi a Dida nesse lugar bem aqui. Aqui é o Centrão. É! Olha! Olha a zona grande esse prédio! Aqui é o HGG. É um hospital. Hospital Estadual Alberto Razi. Aqui é o Centrão do Centrão. Aqui é o Centrão do Centrão. Olha a altura desse prédio aí. Nossa! Aqui é grande demais! Aqui é muito grande mesmo! A gente está agora indo para a Feira... Feira... Hype! Hype? Hype! Sempre eu me confundo nesse nome aqui. Deixa eu ver aqui o nome. Passo a para cá porque eles vão ficar chateados. Feira Hippie, a gente tá indo pra Feira Hippie agora Passando aqui pelo centro de Goiânia Aqui tem coisa, moço, grande Ah, isso aqui é o de Queimadura, né? Não, isso aqui é o Hospital Salvador O de Queimadura fica lá no Rio Passando pelo Hospital Salvador Que é grande, hein? Top de Mar, moço E a gente vai reta, hein? É a República do Líbero É onde divide, né? É a República do Líbero A Goiás E como é a outra, Verônica? Só que assim Não, Paranaí Não, é outra É a Goiás Essa é a República do Líbero São as principais do centro É bem daquela música do Naquela série Um maluco Um pedaço Oh, presta Um que? Anas fica Um Pitcho Um Pitcho Um Pitcho Um, Quidado Um Pitcho Um Pitcho Um Pitcho Um van de ral布 Sinal fechado 5, 4, 3, 2, 1 Valendo Feira Ripi nos aguardem Fica aqui atrás Aonde? Fica aqui atrás Aqui atrás Aonde faz as feiras de promoções Não sei se não é, treino de modas Aqui é a Tocantins Isso aí no reto aí Aqui, olha Entra na direita Aonde fica a Praça Cívica É uma referência De prédio Do governo Esses trens Manda um pouquinho pra vocês aí Esse vlog aqui em Goiânia O que aquele homem trabalhava Lembrando no Instagram Samuca.foto.w Segue lá no Instagram também Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar todas as notificações Pra você receber sempre vídeos novos Aqui do canal E deixa aquela curtida marota Também pra ajudar bastante Olha o senhorzinho ali Aplicando multa Aqui tá fechado O que que aconteceu? Ah, que eu podia só ir reto Já foi Tá fechado mesmo Não tem ninguém andando Não, isso aqui é a Tocantins Se prepara, Samuca Hoje nós vamos pra isso Não, nada Vai ver o motoqueiro Verônica, aqui é a Praça Cívica É onde tem várias apresentações Eu sei Entendeu? Tem um lugar aqui que os mais Olha o rapaz passando de patins ali Ele gostava de vir Lembra, Verônica? Eu lembro que eu vim uma vez Na Rua do Mar Aqui no tempo de doação de casa Fazia aquelas inscrições Que o pessoal dava a casa Nunca ganhei nada 360 graus aqui pra vocês Tá vindo o carro lá atrás também Aqui é o Centrão, viu? Hã? Aqui é o Centrão Aqui é onde tem tudo Os prédios De apresentação Cultural Isso estranha sim Entendeu? Eu vim aqui só dar essa volta Pra você ver isso aqui Samuel Tá estragado de novo Tá estragado de novo Isso aqui Aqui é uma rotatória muito grande Então só tem prédio do governo Esse daqui é o Palácio do governo Vem aqui Você pode olhar bem Porque ele tá bem grande aqui Palácio do governo É Olha aí o nome dele aí Que você vê Palácio do governo Olha o palácio do governo Desse lado aí É só deparar Olha aí Tá vendo aí Estou vendo aí O palácio do governo De Goiânia, né? É Só pode, né? Quem tá em Goiânia Eee Serra Dourada Serra Dourada Tá pra lá Ministério da Saúde Núcleo de Estado de Goiás Esse rapaziada Se for gostar desse vídeo Não se esqueça De se inscrever no canal Ativar as notificações Seguir lá no Instagram Samuca.jw Aguarde a continuação Dessa série de vídeos Aqui em Goiânia Agora a gente tá indo Conhecer a Feira Hippie Tamo junto Valeu É nóis E fui